O chefe do grupo paramilitar Wagner, Eugênio Prigozim, ordenou neste sábado que seus homens retornassem a seus acampamentos para evitar um banho de sangue. Os mercenários se dirigiam para Moscou, vindos do sudoeste da Rússia. Chegou o momento em que sangue pode ser derramado. Por isso, compreendo a responsabilidade de derramar sangue russo em um dos lados. Estamos fazendo nossas colunas retrocederem e voltarem aos acampamentos de acordo com o plano. Desde o anúncio da rebelião na sexta-feira, os membros do Wagner estiveram presentes em três regiões russas, Rostov, Voronei e Lipetsky. Antes do anúncio, o presidente bielorrusso Alexander Lukashenko, aliado de Vladimir Putin, garantiu que havia negociado com o líder dos paramilitares para parar os movimentos de seus homens e evitar uma nova escalada. O presidente russo condenou a traição de Prigozim e alertou para o risco de uma guerra civil.